É sobre a solidão Que nasce no abandono da família É sobre a solidão Reforçada na agressividade masculina É sobre a solidão Que dói no olhar de rejeição feminina De ser como sou Dizer como eu nasci pra ser Ninguém lá em casa precisou dizer Uma palavra sequer De como poderia ser Comigo não Eu tive que explicar Tive que jurar Que eu não podia escolher Na rua andar sozinho é um perigo Se você não parecer Um homem que se deve ser Eu não sou um desperdício Ser homem é ser isso Temos muito a aprender É sobre a solidão Que nasce no abandono da família É sobre a solidão Reforçada na agressividade masculina É sobre a solidão É sobre a solidão Que dói no olhar de rejeição feminina De ser como eu nasci pra ser Se eles fingem que não sabem Não se engane, mana É violento com você Se eles pedem Se eles pedem discrição Segura minha mão Senão precisa se esconder Eu não sou um desperdício Se ser homem é ser isso Quero não Eu não sou um desperdício Se ser homem é ser isso Quero não Eu não sou um desperdício Se ser homem é ser isso Temos muito a aprender Sobre a solidão que nasce no abandono da família Sobre a solidão reforçada na agressividade masculina Sobre a solidão que dói no olhar de rejeição De ser como sou De ser como eu nasci pra ser De ser como sou De ser como eu nasci pra ser De ser como eu nasci pra ser De ser como eu nasci pra ser Legenda Adriana Zanotto